Encontro e sinto você Tudo que sonhei Não posso me conter E mais que tudo eu quero E uma vez que faz-me sentir alguém É pra todos sempre Não quero minha vida Igual a tudo que se vê Em você, eu sei, me sinto forte Com você não temo a minha sorte E eu sei que isso veio de você Em você, eu sei, me sinto forte Com você não temo a minha sorte E eu sei que isso veio de você Do alto, da pedra Eu busco um pulso pra saltar Mais alto que antes E mais que tudo eu quero E uma vez que faz-me sentir alguém É pra todos sempre Não quero minha vida E você, eu sei, me sinto forte Com você não temo a minha sorte E eu sei que isso veio de você E você, eu sei, me sinto forte Com você não temo a minha sorte E eu sei que isso veio de você De você, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei E aí, você eu sei que eu sinto forte Com você não temo minha sorte E eu sei que isso veio de você Em você, eu sei, me sinto forte Com você não temo a minha sorte E eu sei que isso veio de você 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 E aí, eu sei que isso veio de você